Olá meus amigos, aqui é Everton falando, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Gotas de Tecnologia. Pessoal, essa é uma dúvida aqui de um inscrito aqui do canal, bem interessante, onde teve algum problema na execução do vídeo anterior via linha de comando. É claro que tem alguns que preferem a linha de comando, outros preferem o ambiente gráfico, o ambiente visual. Então nesse modo aqui agora é até um pouco mais prático também aqui essa execução. Então veja bem, quando você vier aqui no item arquivo, dentro do meu VirtualBox, eu vou acessar aqui, olha, gerenciador de mídias virtuais. Clica aqui sobre isso, ele vai mostrar pra gente aqui todas as nossas mídias virtuais, todos os nossos VDIs, e tem aqui meu Windows 10. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui de baixo só apareceu porque o propriedade estacionada, normalmente ele vem dessa forma. Então, se você der dois cliques também aqui, ele vai estar abrindo aqui as propriedades. Então você acessando aqui as propriedades, veja que você tem esse contador, essa barra aqui, olha, de aumento do seu espaço de armazenamento. Então é muito importante também salientar, pessoal, que você não consegue estar diminuindo. Veja que quando você diminui do valor original que estava ali, aparece essa informação. E isso por aqui, olha, não está implementado. Não é possível alterar o tamanho da mídia, ou seja, o valor que eu estou colocando ali, pois essa redução ainda não foi implementada. Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vamos cancelar aqui, só verificar o tamanho que ele está atualmente, que ele está com 11 configurações aqui, armazenamento, ele está com 43.03. Eu não vou estar aumentando muito, porque já está até grande aqui na minha situação. Vamos colocar aqui o seguinte, arquivo, gerenciador de mídias virtuais. Vamos colocar aqui, olha, 44, pouco a mais, 45 então, só para poder dizer que aumentou um pouco a mais, 46.6. Só que eu fiz aqui sem olhar aqui onde eu estava fazendo, né? Então vamos novamente clicar aqui no Windows 10, aqui, deixa o que está ali, veja que já voltou ao normal. Então no meu Windows 10 está 43, vamos colocar aqui então 45.7. Um valor aqui qualquer, você pode digitar também, tá? Se você colocar 46 aqui, 0,0, já cai então na posição exata, tá? Ou se digita, você vai clicando aqui por aqui. É claro que isso aqui é bem um valor aí que você acha que possa estar sendo adequado à sua condição. Então nesse caso aqui, cliquei ali, aplicar. Basicamente já fez, automaticamente. Vamos fechar aqui agora. Vamos abrir aqui nossa máquina virtual, porque é claro pessoal, fizemos no VirtualBox. Agora eu tenho que entrar no Windows e fazer a realocação da sua partição. Então dois cliques aqui na máquina. Vamos aguardar aqui a abertura, acessar aqui e colocar aqui a minha senha, Enter. E uma vez agora aqui dentro do meu próprio Windows, vamos clicar aqui no Iniciar. E vamos digitar aqui um comando, que é o Gerenciamento. Se ele não aparecer aqui por completo, ele vai aparecer na forma de partição. Aqui em cima, olha. Criar e formatar partições do disco rígido, é essa daqui. Clico sobre ele e ele vai estar mostrando para mim aquela tela que nós acessamos no vídeo anterior. De forma que a parte que ficou então a ser aqui aumentada, está como não alocada. Basta você clicar aqui, botão direito, estender volume. Vamos colocar aqui toda essa capacidade que foi mostrada ali, avançar e concluir. Olha só que legal. Vamos fechar aqui. Se você observar agora aqui no seu Windows Explorer, ele já vai estar então feito a correção. E é isso aí pessoal, é um vídeo um pouco mais curto agora, só para poder estar respondendo essa dúvida bem interessante. Muito importante do nosso inscrito aqui do canal. Ok pessoal, participem, coloquem um comentário, coloquem o que vocês acharem interessante. Que o seu vídeo, a sua dúvida, ela pode se transformar também aqui no vídeo. Ok? Um abraço, um forte abraço e até a próxima. Um abraço, um abraço, um abraço e até a próxima.